Dia de luz, festa de sol Barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai Dia de luz, festa de sol E o barquinho, dia de luz, festa de sol E o barquinho, falta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul Tudo isso é paz, tudo isso traz Faz uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai, a tardinha cai 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 Webs Obrigado.